Bom, eu da 16 anos era pescador, pescava com meu pai. Meu pai tinha barco, tinha lanche, iate, tinha tudo. Eu tomei conta de dois iates. Saia um para pesca e outro de passageiro, de Ilhéus a Bahia. Eu saia para o mar, para alto mar. Há seis meses no mar. Dentro de seis meses de ir embora, tornava a voltar mais seis meses. Aí meu pai caiu doente ali, ele ia para a terra. Eu peço a família toda. Digo, o velho está doente, não dá mais para pescar não. A minha mãe disse, não, ele não vai pescar mais com você não, ele vai ficar em casa agora. O velho perguntou, você sabe o que eu estou fazendo? Eu digo isso aí, meu pai. Então vai fazer no meu lugar. Eu digo isso aí. Eu digo isso aí.